Na Hotmart você pode se tornar um afiliado. E o afiliado, o que faz um afiliado? Um afiliado, ele promove produtos digitais ou produtos físicos através de plataformas, uma delas é Hotmart, existem outras também. E assim, você pode escolher milhares de produtos que tem lá, produtos digitais, de diversos nichos variados e você pode promover esses produtos. Você vai divulgar em seu site, em seu blog, no YouTube, no Facebook, enfim. E pela internet, e a partir do momento que você indica esses produtos e vende, você é comissionado por eles. E as comissões costumam ser muito boas, tá? Mas assim, a média de produtos digitais é entre 40% e 60%, o que é uma excelente comissão. Principalmente porque a média do preço desses produtos é algo em torno de R$100, R$200, R$300, tá? Então, na média, que costuma ser R$100, você consegue encontrar e-books por R$39, cursos digitais por R$300, R$400, R$500 e até mais. Mentorias, serviços, né? Que é serviços de internet que você pode pagar de mensalidade. E você também está sempre recebendo uma comissão sobre isso. www.hotmart.com.br O que é bem interessante é que nessa plataforma você tanto pode comprar produtos, né? Como você pode também vender e criar produtos. Você pode ser um criador de produtos também. Então, vamos lá. Olha aqui. Se você já tiver também um cadastro como comprador, ou seja, em algum momento você comprou um curso digital, um curso online e já tem um login, você transforma esse login para... Se você já tem um login que seja um login de comprador, você pode transformar esse login de comprador para vendedor também, né? Para afiliado. Tá bom? Então, vamos lá. Vem aqui na página, hotmart.com.br. No caso aqui, vem na língua portuguesa porque ele está em outros países também. É brasileiro, mas ele já está em outros países, vendendo produtos, inclusive, em outras línguas. Então, aqui, ó. Cadastre-se. Esse botãozinho aqui é simples. Você pode tanto entrar com a conta do Facebook, tá? Ou quanto criar aqui um e-mail seu para... Que pode ser um e-mail de domínio ou pode ser um e-mail... Qual que é? Eu vou criar um novo aqui. Bom, então você pode entrar aqui com a sua conta do Facebook, né? Ou você pode criar um outro com outro e-mail. Eu vou criar, já tenho meu e-mail cadastrado. Eu vou criar com um novo e-mail para poder pegar bem no início. Então, vamos lá. Cri-se a conta. Deixa eu alterar meu e-mail aqui. Vou criar uma senha. Tem que ter letras, ó. Sete caracteres, letras e números. Tem os termos de uso. É importante dar uma olhada para saber, né, quais são as regras. Se você vai jogar um jogo, é importante saber quais são as regras. É muito importante você ler isso aqui para saber quais são as regras para evitar de você ter sua conta bloqueada ou então fazer alguma coisa que fuja as regras da empresa. Tá? É bem completo, tá? Você vai gastar aí um tempinho lendo, mas vale a pena para você saber, ó. Tem tudo aqui, ó. Definições, finalidades da ferramenta. Cadastro, login e senha. Conteúdos proibidos. Isso aqui é muito importante, conteúdos proibidos, tá? Se você for um produtor, né, você não promover nenhum produto, né, criar nenhum produto que seja... Que tenha algum tipo de restrição aqui que sejam conteúdos proibidos. Cadastro, cadastro, continuar. Aqui é importante você marcar tudo, se quiser, pra você não ficar com uma conta restrita, tá? Conta totalmente zerada, tá vendo? Aqui. Você pode cadastrar um produto, pode se afiliar a um produto ou comprar um produto. Aquilo que eu falei, são três formas de você interagir com a plataforma. Aí você vai completar seu cadastro. Vamos lá, Brasil. Você pode, ah, tá, é importante. Você pode se cadastrar com pessoa física ou com pessoa jurídica. Na pessoa física, você vai ter um limite de saque mensal de R$ 1.900. O que vai acontecer, provavelmente? Você vai entrar como pessoa física, vai começar a fazer suas vendas. Quando começar a extrapolar esse valor, você já abre sua empresa, tá, pra você poder trabalhar como pessoa jurídica. Aí você pode criar um MEI, pode criar uma empresa no futuro, né, e você vai pagar imposto menor. Porque, por exemplo, uma pessoa física, ela paga de imposto, a partir de um certo patamar, 27,5%. Como pessoa jurídica, esse mesmo valor, você vai pagar 6% inicialmente. Aqui é tudo muito simples. Vamos lá, vamos para o painel. O painel, a gente estava... Aqui, quando você entrar, você vai ter os gráficos das suas vendas. Tá, entrei na Hotmart, cadastro completo, ó. Você, quando faz o cadastro completo, você até já ganha... Você ganha um selinho até, né? Tem um produto para venda. Agora, vamos procurar um produto para venda, tá? Você pode vir por aqui, mas vamos direto por aqui, ó. Mercado. Aqui que é onde está o tesouro. O mercado de afiliação, ele é muito rico porque ele te permite vender, né? Você construiu uma audiência através de um site, que vai ter um blog, enfim, um vídeo do YouTube. E a partir do momento que você vai ter essa sua audiência, né, você vai formar uma audiência, você pode oferecer produtos e você vai ser comissionado por ele. Só que esses produtos têm comissões, ó, que são muito interessantes. Ó, vamos ver aqui, ó. Os mais quentes, eles são os produtos, ó, que, tá vendo? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. São os produtos que estão, assim, sendo mais reídos. Aqui existe uma temperatura, ó, 150 graus. O que que é isso? Vai de zero a 150. Os produtos que estão vendendo muito, eles vão tendo essa nomenclatura aqui, ó, de temperatura. Inclusive, eu vou deixar o link aqui pra vocês aqui embaixo, tá? Porque foi esse curso aqui que eu fiz e onde eu aprendi, né, a fazer minhas primeiras vendas. E esse curso aqui, até hoje, eu vou te bolar consulto pra pegar alguma estratégia nova, alguma coisa que eu tô precisando. Curso de emagrecimento também é algo que sai muito, as pessoas querem... Você tem que lembrar sempre que as pessoas querem um produto pra solucionar o problema delas, né? Uma dor, né? Uma dor, assim, por exemplo, emagrecer é uma dor intensa, porque é todo dia que ela sente aquela coisa de não caber na calça, de repente não botar roupa, não fica legal, preocupação com saúde. E a frequência, né? É intensa e frequente. Se for alguma coisa relacionada a uma dor que se sente muito eventualmente, tá? Por exemplo, vamos falar aqui de calvície. Calvície é algo que, de repente, todo dia quando a pessoa vai no banheiro, vai se pentear, vai lavar a rostra, ela olha assim, toda vez que ela olha no espelho, ela fica querendo mudar aquela realidade. Então, assim, são produtos que têm a chance maior de venda. Vamos pegar aqui o Fórmula Negócio Online. Esse produto aqui eu acho top. Aqui, por exemplo, tá? Você pode solicitar a filiação aqui, tá? Mas todo produto, assim, você vai ter o nome dele. Você vai ter aqui a Fórmula Negócio Online, que vai ser a imagenzinho, o logotipo do produto, né? A temperatura dele é 150 graus. Esse produto está sempre em 150 graus, porque é um produto que vende muito. O Blueprint é se ele segue as características, as exigências da Hotmart. Então, isso é algo que é gerado pelo produtor, né? O produtor produziu um produto que tem divulgação, Hotlink, vários tipos de Hotlink. Então, ele vai ter essa classificação. Então, ele vai ter a classificação máxima aqui. Satisfação. A satisfação é de 5, né? 4,67 é a satisfação alta, altíssima. Tá ótimo, tá? Então, olha só. O preço máximo do produto é de 497 reais. Recebo aqui, ó, uma comissão de 176 e 73, que é mais... Essa comissão é mais do que 60% de comissão. Tá vendo aqui, ó? Então, isso que eu falo, assim, você vai pegar um produto que você vai vender por 497 reais e vai ganhar 276, é uma comissão muito boa, tá? O produto digital, ele permite uma margem maior, porque ele tem facilidade de entrega, porque a entrega é imediata, né? Ou seja, assim, se a pessoa clicar para comprar, ela comprar já recebe na hora, habilitada na hora. E se for um produto físico, por exemplo, você tem que despachar ele, botar a embalagem, botar no correio, demora a chegar. Então, o produto digital, ele tem uma série de benefícios, de vantagens em cima do produto físico. Produto físico, você também pode trabalhar, tá? Eu vou falar sobre isso depois. Mas em outra plataforma, tá? Fica até o final, porque eu vou falar tudo. Então, aqui, você pode tanto comprar esse produto também, como solicitar a afiliação. Para solicitar a afiliação, tem dois tipos. Tem a afiliação que você clica aqui e se afilia na hora. Esse aqui é o solicitar a afiliação, tá? Muitos produtores, ó, ver os pedidos de solicitação de afiliação enviada, você vai receber no seu e-mail, vai ver seus pedidos. Você vai ver se você vai receber. O importante é saber o seguinte. Aqui tem todas as características, ó. Mas tem a página de vendas. O importante é você ver a página de vendas do produto. Você vem aqui em sobre, ó. É bom ler isso aqui tudo, ó. Mas o importante é você vir aqui, ó. Acesse essa página, página de vendas. Aqui que você vai saber se o produto é bom ou não. Essa página da Alexi Vargas é muito boa. Tem uma headline muito chamativa, tá? Tem um vídeo de vendas. É fundamental assistir esse vídeo aqui para você entender. Tá? E tem as características, os nomes, o que uma boa parte de vendas tem que ter? Ó, clique. Ainda tem uma chamada aqui via pop-up. Clique em veja a aula. O seu papel é gerar tráfego e levar para a página. O papel de vender é a responsabilidade do produtor da página de vendas. Por isso que você tem que analisar a página de vendas. Você pode carregar e ver mais aqui, tá? Você vê que tem nichos diferentes aqui. Você vai ter... É, ó. Receita de resina. É... Parte de engenharia. Academia, né? Fitness. É... Adopta... Essa aqui tá até em espanhol. É, tem aqui conserto de celular. Você tem a parte também de... É... Extreme 21. Isso aqui é... Treinamento. Tá vendo? É... Milhas aéreas. Milionário online. Tem aqui, ó. Panetone de chocolates. Tá bom? Você tem muita coisa de games. Envolvimento de games. Parte de relacionamento. Ó, fitness também. É, coach de alimentação. Atividade física. Parte de marketing. Tá vendo? Dieta, 17 dias. Essa aqui é a parte de design gráfico. Tem muita coisa legal. Você pode fazer aqui. Isso aí é uma coisa que ninguém ensina. Vou ensinar aqui pra você. Se você ficar no final, tem outras manhas também que eu vou passar pra você. Filtros. Você consegue fazer uma filtragem aqui, ó. Tipo de afiliação. Tá? Todos os tipos de afiliação com um clique e afiliação por aprovação. Tá? Então eu vou botar aqui. Vou mostrar pra você o que é afiliação com um clique. Você tem a parte de preço. Então você tem produtos, assim, de entrada que são de zero a de um, né? De um, de zero até cem reais. De cem reais e trezentos. Quanto menor o preço, mais fácil é você vender. Tá? Mas se você estiver gerando tráfego e tiver uma audiência já e a pessoa já te conhecer, é muito fácil você também vender produtos com valor agregado maior. Que tem um maior valor. Tem um maior poder de transformação. Então eu mesmo já comprei curso mais caro, bem mais caro que isso aqui. Tá? Então, assim, não ache que é difícil vender um curso de mil reais, de dois mil, três mil reais. Porque, assim, se for algo que vai impulsionar a carreira de alguém, a pessoa paga, né? A pessoa, na verdade, às vezes paga mensalidade de dois mil reais em faculdade, até mais, muito mais. Então, assim, se for algo transformador, a pessoa vai... Se a pessoa tiver uma dor intensa, como eu falei, pra ela pagar quinhentos reais, duzentos, trezentos reais, não é nada pra ela poder ter acesso a um material que pode transformar a vida dela. Tá bom? Então, vamos lá. Todos os preços. Vamos botar aqui, sei lá, de cem a trezentos reais. Qual é o meu foco? Eu quero promover produtos de cem a trezentos reais. Mas nesse primeiro caso aqui, eu vou deixar em aberto. Não vou deixar nada, não. Tá? Então, todas as faixas. Comissão. Porcentagem de comissão. Você pode escolher promover produtos de até vinte por cento. Só que você vai ter o mesmo esforço em promover produtos de que tem quarenta, sessenta por cento. Eu sempre faço isso aqui, ó. Produtos de quarenta, sessenta por cento. Tipo aquele do Alex Vargas, que tinha uma comissão muito boa. Pra gente promover. Então, cadê? Volta aqui. Então, qual o nicho? Aí, a parte de nicho, a parte até tem um vídeo aqui, que eu vou ver se eu deixo o cardzinho aqui em cima. Que fala assim, como você escolheu o nicho? Você tem duas formas de escolher o nicho. Ou algo que você é especialista, que você sabe e gosta muito, né? Que é algo que você já é especialista. Então, você vai poder falar sobre aquilo. Ou a segunda forma é você, mesmo que você não saiba, você vai ter interesse em se desenvolver. Cara, eu não sei nada sobre aeromodelismo, mas eu sou apaixonado, sempre quis aprender. Então, você primeiro, você vai estudar sobre isso. A partir do momento que você estuda, você pode começar a gerar conteúdo em blogs, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Você pode gerar conteúdo sobre esse hobby que você está aprendendo e o que você está aprendendo que você está passando. Tá bom? O importante é você passar conteúdo de valor para quem está te assistindo. Se você gerar valor para as pessoas, com certeza as pessoas vão seguir para você. Seguir você. Então, vamos lá. Então, tem todos os nichos aqui. Isso aqui é muito interessante. Inclusive, quando você fizer seu cadastro, vale a pena gastar um tempo aqui, ficar aí um dia, dois dias, três dias, só olhando os produtos, conhecendo os produtos. Tá bom? Então, vamos lá. Todos os formatos. Ah, tá. São aqui, ó. Cursos online, área de membros, serviços de assinaturas, e-books também, tem muita gente que vende e-book. Ingressos para eventos também tem. Áudio, música. Tem software também. As pessoas vendem muito software, tá? Programa para baixar. Imagem, ícones, fotos, número de série, cupons de desconto, enfim, aplicativo para celular, template, código fonte. Tem tudo aqui, tá? Os mais vendidos, normalmente, são cursos online e os e-books. Mas não para os outros também não sejam uma boa. Pelo contrário, assim, você também tem muito material muito bom aqui que você vende, software e apps aqui que são de alta qualidade. Tá? Então, você vai botar todos os formatos. Todos os formatos. A moeda. Você pode escolher botar o real aqui, mas, ó, você tem euro, peso argentino, dólar, peso mexicano, tem muita coisa. Por quê? Porque a Hotmart começou no Brasil e ela já se expandiu. Tá? Então, eu vou botar real aqui, mas pode ser tudo. Idioma. Todos os idiomas. Também vou botar português. Tá? Mas você tem aí a possibilidade de espanhol, inglês, francês, português, português, portugal, alemão, muitas línguas. País. Você pode restringir. Vou botar aqui Brasil. Tá bom? Ferramenta. Olha que interessante isso aqui. Tá? Você tem nicho de animais e plantas, apps e softwares, casa e construção, culinária, gastronomia, desenvolvimento pessoal, design, direito, ecologia e meio ambiente, educacional, entretenimento, espiritualidade, finanças e investimentos, hobbies, idiomas, tem a parte geral aqui também. Internet, literatura, moda e beleza, músicas e arte, negócios e carreira, relacionamentos, saúde e esporte. Saúde e esporte vende muito, sexualidade vende muito, relacionamento vende muito, tá? Moda e beleza também vende, tá? Você tem que ser que são todos os nichos, tá? Então, assim, tem vários nichos aqui, basta você dar uma pesquisada. Vamos aqui entrar em... Vamos entrar aqui em saúde e esporte. Vamos aplicar o filtro, ó. Então, eu tô buscando a filiação com um clique, produtos de 40, 60%, que sejam de saúde e esporte, tá? Em real, em português, Brasil. Então, tá aqui, ó. Dieta de 17 dias, tá? Qual é a diferença? Queima de gordura abdominal, queima 30 dias, ó. Método bom ou na nuca. Segredo para emagrecer, é... Dieta low carb. Método 6 semanas. Tem muita coisa, ó. Programa de emagrecimento definitivo. Ganha em peso em 30 dias. Parece que não é muito bom. É... Porque até é estranho, né? Porque a gente tá acostumado a perder peso e ganha em peso, assim, provavelmente. Vamos ver aqui. É... Temperatura 21 graus, mas ele tá vendendo. Não tá vendendo muito, normalmente, assim, a gente fala que... É... A partir de 30, mas... É... Se tá com 21, tá vendendo. Tem uns que tão totalmente... Que às vezes não vende, né? Então, você tem a blueprint aqui, que é 92%, que é a... Satisfação 3.4. Não tá... Não tá tão alta mais. E aqui, ó. Preço máximo desse produto é 49,99. Sendo que você ganha metade aqui. Um pouquinho mais da metade. Então, é só clicar aqui, ó. Afilir-se agora. Tá, você já é afiliado. Pronto. Tá aqui. Já tô afiliado. Ganha em peso em 30 dias. Minha link de divulgação. Tá com uma headline aqui, bem forte. No topo aqui, tá vendo? Sem diadas malucas. Aqui já tá quebrando a objeção, ó. Sem diadas malucas, sem gastar dinheiro e sem sair de casa. Excelente. O cara tem um nome e produto bom. Que já é o objetivo, ó. Ganhar peso em 30 dias. Já botou aqui certinho. É o prazo, é pra você fazer e qual é o objetivo. Aqui é ganhar peso. Tá? É importante assistir o vídeo de vendas. Sim, quero começar a engordar agora. Aí já começa aqui, ó. Pegar as objeções, ó. Pegar as dores, ó. Você tem vergonha de dizer nada por conta do seu corpo. Fica frustrada quando tenta ganhar peso e não consegue. Cansada de ouvir o mesmo blá blá blá. De pessoas dizendo que está muito magra. Que precisa engordar. Bem interessante, tá? O que você vai encontrar no projeto? Ah, tá aqui, ó. Já tá dizendo listando tudo, ó. Ganhar peso sem precisar de muito dinheiro. Cardápio detalhado. Estratégia de horários pra ganhar peso. Tá vendo? Isso aqui tá muito, muito legal essa página. Veja aqui o que você vai receber. Já tá dizendo aqui, ó. É o passo a passo pra você ganhar peso em 30 dias. Podia só dizer aqui que é online, né? Que é o curso online. Aqui tá parecendo que é um curso físico, né? Não parecendo um livro. Tá dizendo já do bônus. Um bônus... É... Ganha peso, bônus um, bônus dois. Super bônus. Tem um super bônus. Opção pra imprimir, né? Organizador de rotina. Quero escrever agora esse botão que podia ter uma cor mais... Tá grande, tá de tamanho legal. Mas podia ter um formato mais horizontal. E ter uma cor mais viva. Mas tudo bem. Tá ótimo. Aqui tem foto, ó. Resultado. Antes e depois. Que é interessante. O antes e depois. Ó. Menina que era magra. Engordou. Conseguiu ganhar massa. Tem aqui os depoimentos. Isso aqui é fundamental. Ó. Pessoas que botaram... Ó. Vídeos de depoimentos. Ó. O que estão dizendo aí. Depoimentos de WhatsApp. E aí o preço, ó. Tá vendo? Aí você tem aqui, ó. Você terá a oportunidade única de adquirir o projeto. 149 por apenas 49,90. Quero me inscrever agora. Perguntas frequentes. Perguntas e respostas. Aqui. Aí a pessoa vai se inscrevendo. Ela já vai para a finalização. Começou a engordar agora. Já vai para a página de finalização. Pagamento do Hotmart. Tem... Tem um reloginho aqui, ó. Para... Que já gera... Aquele sentimento de escassez, né? Se ela não fechar nesse período aqui. Senso de urgência, né? Ela vai perder. Se não fechar... Aí tem aqui. Dá. Botar o cartão e comprar agora. Tá. Então é um produto ótimo. Eu falei. Acabei falando do produto. Mas é só para você entender. Qual é a vantagem aqui? O link de divulgação, tá? Você vai ter também em Hotmart. Os links alternativos, ó. Pagamento de valor de R$39,90. Tá? Isso aqui, eventualmente... Vamos ver. Você tem que... Ó. Uma coisa importante, tá? Você vai ter que... Colocar aqui, ó. Esse link, ó. Copia aqui e coloca lá para... No link da sua página de vendas. Tá? Não bota... Não pega o link daqui ou... Esses links aqui assim, não. Você tem que pegar o link, que é o link direto aqui. Dá para evitar. Porque às vezes você tem um redirecionamento. Tá? Então... Vamos lá. Vamos para o link que vai saber. Lá aqui naquela página era R$49,90. E aqui essa página é um link de R$39,90. Promocional. Ó. Ganhei peso em 30 dias de R$39,90. Aqui é uma página promocional. Você está vendendo por R$49,00. Seu concorrente está vendendo por R$39,90. Então você tem que olhar aqui todos os hot links. Aqui também tem assim. Você pode cadastrar um produto. Tá? Se você for... Se você for produtor, você pode cadastrar um produto. Tá bom? Sou produtor. Sou afiliado. Vai aparecer aqui, ó. Tá bom? Já está aparecendo como afiliado aqui. Ver link de divulgação. Aqui, ó. O gerenciador de links. Eu vou mostrar para vocês que existe. Isso aqui é novo, tá? Você pode... O pessoal do nome é o Bitly. Isso aqui é uma novidade, tá? A crise primeiro é a URL encurtada. Então a gente tinha... Encurtado a URL. O que é isso? Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver esse link daqui. Tá. Isso aqui é aquele produto, tá bom? Então, escolha um hotlink existente ou colhe um URL encurtado. Escolher a hotlink. É. Encolher a hotlink. Então, ó. Eu vou pegar esse aqui grandão. Você pode botar também aqui o seguinte. É basicamente isso. Então, aqui você tem que sinalizar. Digamos que vem do YouTube. Então, tu vai botar aqui, ó. Ó. Asteria... Interrogação SRC é igual. Aí você vai botar aqui de onde está vindo. YouTube. Tá? Você pode botar, sei lá. Ah, YouTube. Aí você pode botar... Digamos que você tem outros canais. Aí você pode botar YouTube. Canal... É... Canal A. Tá? Então, assim. Por quê? Porque quando encurtar, você vai ver por onde estão entrando as vendas. Aí você vai saber. Ah, caramba. Essa venda que eu estou fazendo mais por esse... Por YouTube nesse canal tal aqui. Tá? Então, vamos lá. Encolha Hotlink. Nome do produto. É... Engordar, não é isso? Deixa eu ver. Ganha em peso. Tá aqui. Ah, ganha em peso. Tá aqui já. Ganha em peso e continuar. Seleciona Hotlink. Seleciona em cortar. Ah, vamos pegar a página de 39, né? Que estava com promoção. Continuar. Identifique esse link com o título. Vou botar o quê aqui? Ganha em peso. Ganha em peso. Próximo. Vamos ver se vai. Pronto. Então, esse aqui é o ganha em peso. Esse é o link grande. E vamos ver se ele vai aceitar. Primeiro passo. Vamos ver se ele... Em vez de ficar também Hotmart. Tá vendo? Hot M. Hotmart aqui, ó. Em vez de botar essas redes, eu posso tentar botar ganha em peso. Tá vendo? A rede direcionou e foi com o meu link. Tá bom? Então, isso é usado agora aqui. Isso é novidade. Não é algo que antigamente a gente precisa usar. Mas as pessoas estão acostumadas a usar aqui, ó. Quer ver? Vamos lá. Um bit lead. Vou pegar também. Vamos criar um novo aqui, ó. Tem também... Esse aqui também é um que eu não uso muito. Ele está totalmente paradinho aqui. Tem pouca coisa. Vamos criar um novo, tá? Criar. Então, vamos fazer uma coisa. Vamos colar aqui, ó. Vamos pegar o link no lugar certo? Para poder... Não tem história. Então, vamos lá. Ganha em peso 30 dias. Ver o link divulgação. Tem esse aqui. Vamos pegar o link alternativo. Vamos pegar os 39. Então, vamos lá. A gente vai colocar aqui na Hotmart. O que a gente tinha aprendido? Interrogação. SRC igual a Cbota de onde está vindo. YouTube. Pode ser Facebook. Isso aqui, gente. Ele não vai... YouTube. Eita. YouTube. Porque aí, quando eu cortar, eu vou cortar isso aqui, ó. Testa sempre. Está funcionando. Então, aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar um novo, ó. Create. Vou botar aqui o URL. Vem com SRC já. Create. Vamos adicionar um título. Que vai ser ganhe peso. Aqui a gente pode... Ganhe peso. Deixa eu ver se vai. Quando aparece aqui que deu um erro, é porque senão o que a gente está usando. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Ganhe peso 30 dias. Ganhe peso. Aí você pode dar uma pequena variada aqui, ó. A gente pode botar só um G aqui, ó. Ganhe. Beleza. Vamos ver se vai. Pronto. Está vendo? Só mudei aqui e já foi. Então, agora eu vou copiar. E vou divulgar. Aí eu vou para o meu blog. Aí já começa a outra parte que a gente vai fazer em outro vídeo. Tá bom? Agora sim, se você entendeu até aqui, você vai pegar esse link e agora vai divulgar em um blog, vai divulgar em algum lugar. Quando você divulgar e alguém clicar, aí vem as estatísticas. Tá bom? Deixa eu pegar um que está... 17 dias. Olha, isso aqui foi ontem. Isso aqui também... Tá vendo? Então, assim, se não se alguém clicou, dois cliques. Vai aparecer aqui, ó. Ontem, às... Meio-dia, dia 17, tiveram dois cliques. Conforme você não clicar, aí vai formando o gráfico. Aqui está ridículo, né? Porque você não tem nada aqui. Mas que bom, mas... Pra ver, você vai poder gerar suas estatísticas. Tá bom? Se você está começando, tá? Vou deixar uma dica pra você bem interessante. Essa dica que eu queria deixar. Assiste o vídeo que eu vou deixar o link aqui embaixo. Do... De um especialista que vai explicar pra você como é que você faz tudo isso. Isso aqui foi uma pequena dica de como você faz uma... Uma conta no Hotmart. Como você cadastra. Como você cria um encurtado de URL. E como você coloca ele no seu conteúdo. Aí vai depender. Já vai ser um próximo vídeo. Então, assim, dá uma olhada... Não deixa de assistir esse vídeo, não. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Tá bom? Se você não assistiu ainda... Bom, basicamente esse vídeo aqui é pra ajudar vocês que estão começando. Não sabiam o que era Hotmart. Como é que se cadastrava. Como é que escolher um produto, né? Vale a pena vocês gastarem um tempinho ali. Investir um tempo pesquisando os produtos, né? Vendo qual o produto que mais se encaixa no seu perfil, né? Que é melhor pra você divulgar. Se você já tiver audiência, melhor ainda. E... Então, deixa o seu like. Deixa o seu like. Se inscreve no canal pra acompanhar nossos vídeos. E...